Boa tarde meus amigos Luiz Gomes, minhas amigas. Hoje 10 de maio de 2021, eu vim aqui na Vila São Bernardo e do trajeto da Vila Aparecida até a Vila São Bernardo está um caos. Bem pertinho, estrada ruim, ruim de motoqueiro, de assistência passar aqui e está feia a situação. Cada vez pior e a buraqueira está grande. Recentemente a Vila São Bernardo sofreu um ataque de bandidos que fizeram pessoas em refém. E isso aí gente, a gestão municipal que está acarretando isso, porque eles sabem o que tem que fazer, tem que passar a máquina. Tem uma moto niveladora na cidade, tem uma retroescavadeira, tem carro-pipa, tem caçamba. O que está esperando? Que eu vi lá no centro da cidade, eu vi a enxedeira pegando o mato, podendo passar por aqui. Podendo passar por aqui, eu vi a enxedeira pegando o mato no centro da cidade, gastando combustível à toa, podendo passar por aqui para nivelar essa rua. Está feia a situação aqui da Vila São Bernardo. Carro de lixo, faz 15 dias que não vem aqui, graças à estrada. Está feio gente, está feio. Está aqui bastante comércio aqui na Vila São Bernardo. E esse aqui é um dos trechos apenas, pouca coisa. Ali está mais ainda, daqui para lá os veículos se acabam. Se a Vila São Bernardo necessitar do efetivo da polícia para alguma coisa, daqui que a polícia chegue lá, talvez quebre até um carro no caminho. Não pode, não pode ser, isso está acontecendo com o povo daqui não. Isso aqui é um pequeno trecho, mas lá na frente, lá no início da Vila Aparecida para cá, está mais feio ainda. Cadê? Quer dizer que uma pessoa se precisar vir no hospital com urgência, morra aqui? Qual é a ajuda que está tendo? Estão esperando o quê? Estão esperando o povo implorar, prefeito? Para que o senhor dê a ordem de passar a máquina? As máquinas estão aí, as máquinas são do povo. Isso aqui quebra qualquer veículo aqui, olha. Quebra qualquer veículo aqui, olha. Está feia a situação. Não tem nem como passar aqui, olha, direito, sem dar um prejuízo para os motoristas. É. Oi. Pois é. Olha o cuidado aí. Está feio daqui para lá. Pois é, prefeito, mande a Secretaria de Obras vir nivelar essas estradas aqui do povo da Vila São Bernardo. Está feia a situação desse povo. O povo aqui está sofrendo. É necessário? Isso é de prioridade fazer isso agora. Tem uma moto niveladora, mande passar ela aqui. O que custa? Vocês estão com ela dentro da cidade, que não é necessário. Esses veículos vêm aqui para toda a cidade do Rio Grande do Norte para fazer barreiros e conservar essas estradas vicinais. Não é para ela estar escondida lá, não, ou se acabando no sol, não. O povo aqui está necessitando do patrimônio dele. Será que toda vez, tudo para conseguir aqui nessa cidade tem que ser a base de denúncia? Não sabe fazer nada, não. Se o senhor não sabe, excelentíssimo prefeito Luiz Gomes, se não sabe trabalhar, se não tem gestão, renuncie. Renuncie, garanto que a cidade vai estar muito melhor. Renuncie, se não sabe trabalhar, renuncie. O povo confiou em você, em vossa excelência. O povo aqui da cidade confiou em você para que a cidade vá para frente. Agora não venha colocar a culpa em três meses de mandato, não. Vocês estão aí há 40 anos. E o povo vive sofrendo há 40 anos. E as coisas estão desse jeito aí, está aí para pior. Se o povo não fizer por conta mesmo, vocês não fazem. Está feia a situação. O distrito da Vila São Bernardo, ele é de suma importância para a cidade. Você não sabe disso não, prefeito? Não pode ir lá esse povo. Igualzinho ao Quati, Lagoa de Pedra, que está necessitando também. Para você pular, está feia a situação daquele povo. Isso aqui é um dos trechos. Cara, eu não vou poder fazer vídeo em cada buraco que tiver aqui não. Mas, gente, venha na Vila São Bernardo, que todo mundo vai ver o que esse povo aqui está sofrendo e passando. Graças à gestão municipal de Luiz Gomes. É por causa deles que o povo está passando isso aí. Porque solução tem. Só basta mandar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti